A Fenasul Espolete teve seu lançamento no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. A feira que destaca a produção leiteira gaúcha e seus derivados ocorre de 24 a 28 deste mês no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Nesse ano nós estamos dando uma configuração, uma formatação diferente também. Além da promoção da produção, da valorização de quem produz, dos animais, do concurso leiteiro, também promovermos os derivados do leite. O pub do queijo, que será feito lá pelo Sindilate, com degustação de vários tipos de queijo, o arroz doce maior do Brasil, quer dizer, são atrativos para a gente poder também chamar o público consumidor e promover os derivados do leite para poder aumentar o consumo, que também é muito importante. A migração de 33 rádios de IAM para a FM no Rio Grande do Sul foi formalizada em cerimônia no Palácio Piratini. Os contratos de adaptação das outorgas foram assinados pelo governador José Ivo Sartori e pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. É uma nova fase do rádio, da rádio difusão. É um grande avanço. É um sonho da rádio difusão que se concretiza. Hoje, aqui no Grande do Sul, nós encerramos um verdadeiro mutirão que foi feito por nossa Secretaria de Rádio Difusão para que pudéssemos, nesse momento, fazer a promoção de dezenas de rádios a essa nova fase de transformação. O portal Receita Dados, lançado pela Secretaria da Fazenda, apresenta uma lista de empresas que recebem incentivos fiscais no Rio Grande do Sul, além de informações atualizadas sobre a arrecadação de tributos como ICMS, IPVA e demais detalhes sobre a arrecadação tributária. É a confirmação de uma orientação do governo e uma disposição da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul de definitivamente compartilhar até o limite da lei, daquilo que ela possibilita com a sociedade. O Seminário Internacional de Melhores Práticas Policiais de Segurança e Justiça, realizado em Porto Alegre, discutiu métodos inovadores e de aperfeiçoamento da atuação policial. A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 foi construída através de um consenso entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. A RDO propõe correção de 3% para pessoal e de 0% em custeio para todos os poderes e instituições. Essa atitude de todos merece ser louvada e eu publicamente quero agradecer aos poderes por esse consenso que é um exemplo para o nosso país e nesse momento de travessia em que vivemos. O Rio Grande, com certeza, alguém já disse e eu vou repetir de novo, é maior do que as nossas diferenças. O governador José Ivo Sartori voltou a defender uma mudança na legislação para permitir a venda de imóveis rurais em áreas de fronteira para empresas estrangeiras. O tema pautou audiência com a advogada-geral da União, Grace Mendonça, em Brasília. Ainda na capital federal, Sartori tratou de ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal com repercussão financeira para o Rio Grande do Sul, na ordem de R$ 500 milhões. Já no Ministério de Minas e Energia, as políticas públicas para o carvão do Rio Grande do Sul foram temas de reunião com o ministro Fernando Coelho Filho.